Fala aí, guys! Beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês e, mano, já estamos caindo aqui nesse residencial de IPV, cara. Deixa eu cair aqui nessa casa. Vou pegar já essa Rzinha aqui. Mano, eu não quero jogar de AK hoje. Vou tentar jogar de AR pra ver se a gente consegue fazer alguma killzinha, né, mano? Opa, já escutei, cara, aqui. Tomou uma. Tomou duas. E aí, viado? De boa. Tranquilo como esquilo. Valeu, viado. Tranquilo. Valeu. Estou escutando muito tiro aqui já, velho. Agora cadê esse cara, mano? O carro tá sem lixar. Opa, achei. Tomou uma. Tomou duas. Ah, mas ele não vai mais botar essa cara aí, mano. E agora, mano? Não tô afim de ruxar lá, velho. Ui. Tomou capa. Tomou helmet, né? Tomou helmet. Vou ter que chamar ele pra cima, mano. Nossa, velho. Ele não pegou. Vou ter que chamar ele. Só ligando o carro aqui, ó. Aí você tomou, meu velho. Tomou. Vamos lá. Agora busquei a chave desse carrinho, né, mano? Que joga sem chave. Deixa eu só me rilar aqui, porque aí tá osso, viu? Com tudo aqui pra cima dos caras. Será que tem cara por aqui, velho? Opa, já tô vendo um airdropzinho aqui, ó. Será que tem um airdropzinho? Acho que não, né, mano? O airdrop que tem a sniper é o que cai as bombas. Esse aqui eu não tô vendo nem sinal. Acho que eu escutei um cara se mexendo, mano. Aí tomou, né, meu pai? Tenho escutado ele se mexendo, cara. Que ouvido é esse? Ui, tô vindo um carro aqui, mano. Aí ferrou. Aí tomou na cabeça, né, babai? Tomou. Só fazer essas skins aqui, ó. Meu luto tá até bom, mano. Opa, tem um carro aqui. Achei o cara. Já tá aqui dentro. Não pega. Jesus, mano. Caramba, não pega, velho. Vocês viram isso, velho? Eu tô muito ruim de mira hoje, cara. Na boa mesmo, velho. Mano, já tamo com cinco kills, tem sessenta caras vivos, velho. É uma boa, cara. Dá pra gente fazer umas kills razoáveis aí. Só falta achar mais caras agora, né? Tô vendo um carro da polícia aqui na igreja. Vamos pra cima dele, ver se a gente consegue... Opa, já dropou. Aí emocionou, meu parceiro. Galera, uma dica pra vocês que tá começando agora. Não dropa assim que nem esse cara não, mano. Sempre que for... Opa, entra no carro, mano. Sempre que for dropar, pega o cover do carro, mano. O cara dropou na loucura, velho. Ficou afobado. Opa. Vamos atrás dele, mano. Só para agora quando eu pegar esse cara. Mas é ruim, né, velho? Carro da polícia contra carro da polícia. Olha, ele voltou. Aí voltou o que sabe, meu parceiro. Tomou muito, velho. Como assim eu matei o cara e o carro dele não explodiu, mano? Sempre pega a curva aí do carro, guys. E quando você for atirar nos caras, você atira entre a sirene... Ou o porta-mola do carro, tá ligado? Geralmente é onde o pessoal mete as caras. E eu tô escutando o carro por aqui, mano. Cadê? Não sei onde é que ele parou, velho. Vamos dar uma voltinha por ali. Vê se a gente consegue achar ele, né? Eu sei que foi por aqui por cima, mano. Achei. Ô, coitado, mano. O cara nem realmente tinha, cara. Eu tô aqui... Opa, 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 opa. Dá um pra esses tiros. Me socorre, meu Deus. Ah, já vi, já vi. Já vi, seu ousado. Você é muito ousado, você sabia? Rapaz. Rapaz. Nove kills, guys. Quarenta e três... Quarenta e duas pessoas vivas. Tamo bem. Dá pra gente fazer... Uns quinze kills essa partida. Quinze ou mais. Opa. Aí você tá... Nossa, não pega, velho. Aí ferrou. Vai, olha isso, olha isso. Aí tomou muito, papai. Olha isso, olha isso. Mano, não tô conseguindo mais entrar no carro como eu entrava antes, velho. Aí morreu, velho. Morreu. Não tinha mais como fazer nada, mano. Tomou muito tiro. Opa. O carro da polícia aqui viajando, velho. Mano, deixa eu dar uma dica pra vocês rapidinho. Opa, hidropou que sabe. Aí. Tem que dar um pré-firezinho, né, mano? Antes de você... Quando você estiver trocando com um cara assim na árvore, em algum cover, dá um pré-firezinho, né? Do lado. Pré-fire é tipo você adivinhar onde é que ele vai meter a cabeça, tá ligado? Esse é um pré-fire. Ó, estamos com 11 kills, mano. Mas o número de cara baixou demais, velho. Eu já tava tão feliz. Dá pra fazer muitas kills. Ah, não, velho. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Esse fucking jogador de pub, mano. Valeu, maninho. Cara, não fiquem como esse cara tá, velho. O cara tá deitado no além, mano, achando que ninguém... Opa. Quem me conhece sabe, né? Quem me conhece sabe, né? Porque eu adoro o Pampinha. Aí. Opa. Opa. Não, vai morrer na granada. Sabia. Velho, eu vacilei demais também. Eu fiquei muito tempo parado. Mas vocês viram que eu tentei dar um pré-fire nele. Só que ele não botou a cara, né? Vamos atrás de... Deixa eu só pegar esse loot dele aqui, né? Preciso dar umas molotovzinhas. Vamos atrás desse cara agora, né, vai? 20 cara, tem uns 13 kills. Dá pra fechar... Opa, olha isso aqui como vai. Ah, os caras tudo sem helmet, cara. Mano, por que vocês andam sem helmet, mano? Eu vou fazer uma coisa pra ensinar a galera... O mais novato a jogar H1-Z1, velho. Sério. 15 caras a gente já tá perto, né, mano? Tem 15 caras. Se a gente matasse esses 14... Mas seria meio impossível... Opa, treta... Opa. Nossa. Nossa. Errei muito tiro nesse cara, velho. Ah, Jesus. Corre. Corre. Ah, não, velho. O cara chegou logo nas costas. Na hora que eu ia matar esse cara, velho. Cadê eles? Tem muito cara por aqui, mano. Que? Tem cara nesse jeep, eu nem vi, mano. Ai. Muito cara, velho. Corre daqui. Mano, quando tiver muito carracinho, velho... Não faz como eu, não. Eu tô aqui na loucura, porque eu já tô... Já tô empolgado com o game. Mas... Se dropar errado... Vai morrer, velho. Eu tô levando sorte até agora. Ah... Aí tá na Disney, meu parceiro. Aí tá na Disney. Tomando o time das costas, velho. Opa, tomou uma. O e-drop caindo aqui do nosso lado. Mas quem é doido de lutear esse e-drop? E eu quero ver quem vai ser o corajoso de ir lá nesse e-drop. Cheio de carro aqui, mano. Eita. Ó o cara fazendo cocô, mano. Não, é o pior que eu ainda consegui errar tudo, né? Consegui errar os tiros todos e uniu o cara, mano. Ó, tem mais cara tretando aqui. Nesse carro, velho. Aí! Tomei das costas. Nossa senhora, velho. Viu aí, cara? Se a gente não pode dar um vacilo. Vacilou, morreu, filho. Mano. Quando você tomar tiro assim... Ai, 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 ai. Quando vocês tomarem tiro assim, não tem medo de correr, não. Corre mesmo. Você acha que eu vou perder uma partida com 17 kills assim? A toa, não. Tomei tiro, eu corro... Opa. Aí morreu. Aí morreu, papai. Aí morreu. Acertei muito tiro nesse cara, hein, velho. Caguei legal, mano. Como eu tava dizendo, mano. Se for pra correr, corre... Ó lá a treta dos caras. Corre mesmo, deixa os caras pra lá. O que vale é você... Tá vivo. Mano, agora que eu vi, a gente tá com 18 kills, viado. Tá bom, hein. Vamos ver se a gente consegue bater nosso recorde, né. Porra, aí sim, velho. Não, essa partida merece muito o like de vocês. Opa, tomou capa. Essa partida merece muito o like de vocês, velho. Ó, mano. O cara tá deitado, velho. Olha isso, ó. Era pra mim ter matado aquele cara. Ai, das costas. O que é que eu disse, mano? É muito... Você tem que prestar muita atenção e ser ágil, tá ligado? Assim que tomar tiro, entra no carro, mano. Eu vou correr lá pra baixo pra poder me rilar. Tentar ver um lugar que não tem cara, tá ligado? Pra poder me rilar. Porque senão... 19 kills, 5 caras. Dá pra gente fechar 20 kills mais. Olha o carro como vai. Tá nervoso o carro. Vamos embora. Vai evitar dropar que nem um maluco agora, mano. Porque agora a gente tem que jogar mais safe, né? Opa, gasolina. Essa aqui vai servir, mano. Olha os caras trocando lá. Já matou. Ah, o cara morreu pro gás. 4 caras vivos, mano. 3, na verdade, né? 4 com mim. Ai. Ai, ai, ai. Nossa, velho. Tô tremendo, velho. É o primeiro que eu ia ganhar. Deixa aí, viado. Foi mal. Nossa. Nossa. Acertei. Acertei helmet nele. Pegou uma granadinha. Deixa dessa, pô. É aí, irmão. Eu matei só 3. Mano, salva aí. Mano, salva aí. Tô com 20 aqui, mano. Tô gravando, mano. Salve, salve. É nóis. Quer mandar salve aí, mano? Tô com 20, pô. Tô com 3 que eu só. Achei 3, né? Que eu só partida. DG, então, mano. É obrigado, velho. É nóis. É nóis, é nóis. Salve. É nóis. Aí é o meu desses caras, hein, velho. Aí é a humildança que sabe, mano, desses caras. Conseguimos aqui uma vitória com 21 kills. O nosso inscrito aqui. Ajudou a gente a pegar a última kill, né? Ninguém sabe. Vai que eu morria pra ele também, mano. Mas é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, mano. Deixa o like aí pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve agora no canal. Ativa aí as notificações pra não perder nenhum vídeo do canal, mano. É nóis. Muito obrigado a todos. Eu sei que eu tô devendo a vocês, mano. Mas eu tô muito. Mas muito atarefado, né, mano. Quase não sai. Mas é isso. Eu espero que aos poucos eu vá mantendo a rotina. E é nóis. Muito obrigado a todos. E lembrando, eu agora estou jogando Fortnite. Então, em breve estarei trazendo vídeo pra vocês de Fortnite aí. Quem tiver interesse também em outros jogos, manda aquela dica aí no comentário. É nóis, mano. Valeu, falou e fui.